Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais uma corrida pra vocês, junto com a galera do Balde dos Mintos e também com os Mercenáticos, estamos todos aqui. Então vamos lá, uma corrida de estantes só de Osiris, tá em modo padrão pra dar aquela... Ah não! Pra dar aquela bagunçada no negócio, né velho? Então vamos que vamos. Queria falar um pouco sobre os links das corridas. O que que eu vou... Eita, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Nossa, bugou. Não, eu não acredito, cara. Bugou meu carro. Ah, que merda, velho. Se eu restaurar já era. Será que dá pra me chegar assim? Vamos ver. Hum, cara. Não vai, mano. Zoou meu motor, velho. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou começar a numerar as corridas que eu estou fazendo, pra ficar mais fácil pra mim divulgar os links das corridas. Eu vou começar a divulgar elas apenas no Twitter. Então eu vou colocar lá a corrida número tal aí, ó. O que que aconteceu comigo, viu? Ai, meu Deus do céu. Vamos. Força, cara. Força! Isso. Bobeei, família. O bagulho... Porra, arrasou meu carro, velho. O motor, mano. Daí não deu pra mim... E não pega. Vamos ver se os caras vão se trombar lá. Se vão fazer alguma coisa, né? São duas voltas. E outra coisa, galera. Assim fica mais fácil, mano. Oh, peguei. Peguei, mas eu vou bater na árvore. Meu Deus. Puta merda, velho. Que mentira, mano. Tem coisas que só acontecem comigo mesmo, cara. Na moral. Pra foder. Mas vamos. Vamos que vamos. Então, segue o Mercena no Twitter aí. Você que gosta de pegar os links da corrida. Tem cara que não gosta. Gosta apenas de jogar comigo, né? Então... Ou assistir apenas. Mas quem gosta de pegar as corridas pra depois jogar... É... Me segue, cara. No Twitter. Não custa nada. É só você ir lá e me seguir. Clica lá. Ou então, se você nem me segue. É só você ir no... Acho que... Clicar lá em... No meu Twitter. Já vai ser redimensionado. Daí você... Acho que dá até pra você ver as coisas que eu... Que eu posto lá. Tô em quarta aqui, galera. Mas... Acho que vai dar tempo de eu chegar, mano. Fui. Vai dar tempo de eu chegar. Vou chegar. Vai. Vamos aqui atrás dos Delatos. Vem, Delatos. Vem. Vamos chegar nos caras. Isso. Isso mesmo, Delatos. Vamos. Não, cara. Seu louco. Fazer que ele ia... Sai, mano. Eu não tô aqui pra tretar com você, cara. Eu tô aqui pra chegar nos manos lá da frente. Galera, você viu com tudo que aconteceu. Ainda consegui chegar, velho. Porra, família. Vamos. Vamos que acho que ainda dá, velho. O mano lá me atrapalhou, velho. Não sei por que ele bateu em mim lá de propósito. Mas, né, mano. A gente pode... Pode dar o troco, né? Vamos que vamos, família. Se ele não me atrapalha, talvez eu ia estar até em primeiro, velho. Mas... Olha o que ele fez ali, velho. Foda. Mano, o que que acontece, velho? O que que tá acontecendo? Vamos. Força, acelera, cara. Acelera, mano. Não sei se foi bug, família. Pode ter sido bug. Nossa, segura no drift. Oi, 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 cara. Cai certo. Isso. Vamos. Que loucura, velho. Será que dá pra gente chegar, mano? Vamos tentar se empurrar os caras também, né, tio? Vai. Passa por cima, mano. Isso. Por cima. Isso. Isso, cara. Olha quem tá aqui na minha frente. Olha quem tá aqui na minha frente. Olha quem tá aqui, tio. Ah, mano. Puta que pariu, velho. Terceira colocação. Vamos, vamos. Vamos acelerar que os caras tão chegando, velho. Vai. Força. Força. Força, cara. Agora é a reta, velho. Vai. Vai. Vai na reta, bicho. Acelera tudo. Passa assim no meio. Vamos passar no meio. Nossa. Vai, 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 vai. Galera, impressionante. Uma corrida que parecia que tava perdida pra mim. Parece que dá tempo de eu até chegar, velho. Não. Passei na terceira. Submitos. Família, uma corrida insana. Só de estantes, né? Saltos. E de Osiris ainda por cima. O link dela vai ficar lá no Twitter. Certo? Então, eu vou numerar essa corrida. Eu vou ver quantas corridas eu já fiz. E essa aqui vai ser número mais cento e tal. Daí essa vai ser a corrida número cento e tal. Beleza? Lá no Twitter o link vai estar lá. Então, não esquece de fortalecer. Beleza? De avaliar o vídeo. Deixar seu gostei. Seu comentário. Certo? Seu favorito. Compartilhamento. E se você gostou, deixe um gostei ou favorito. Compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. O Mercena faz vídeos todos os dias. Valeu. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Fui.